Fala galera, tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também, beleza galerita? Bom gente, hoje nesse vídeo é a parte 2, certo? Da nossa... Essa bandeira é de que país? Ou que país é esse? Beleza galera? Bom, eu já fiz um vídeo anterior a parte 1, hoje vai ser a parte 2. Se você gostou gente, comenta aí, tá? Hoje vão ser novos países, novas bandeiras. Se você curte esse tipo de conteúdo, é novo no canal, se inscreva, tá? Não esqueça o like e seja muito bem-vindo, beleza? Então vamos para a parte 2, que bandeira é essa, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a primeira bandeira. A primeira bandeira vai ser fácil, galera. Eu prometo, tá? Eu prometo que nesse vídeo agora vão ser países mais fáceis, tá? Mais conhecidos. Então vamos lá, esse país aí vai aparecer agora. Eu vou deixar como... Lembrando que no outro vídeo eu vou deixar a bandeira e o cronômetro, certo? Então vamos lá galera. A primeira bandeira é essa. Que país é esse? O cronômetro na tela. Ih, bora que bora galera. Vamos lá galera, esse é fácil gente. Não é possível que vocês não saibam esse... Não conheçam essa bandeira, né? Vai terminar galera? Terminar galera. Bom gente, vamos lá. Esse país aí é o México, certo? É um país situado entre os Estados Unidos e América Central, certo galera? É a ponte ali para quem vai para a América do Norte. Então se você acertou galera, vai marcando aí mais um pontinho, tá? Vai somar com os pontos do outro vídeo, quanto você conseguiu, mais os pontos desse vídeo. E comenta aí embaixo quantos pontos você conseguiu, beleza? Então, esse é o México. Vamos lá então galera, para a segunda, a segunda bandeira. Vamos lá. A segunda bandeira é essa. Vamos lá. Holanda e Tempo. Essa também é fácil galera, não é possível que vocês não saibam. Essa é facinho. Essa é fácil demais. Bom, o Tempo está terminando. E foi-se. Bom, essa é a bandeira, como a mulher deve saber, né? É da Argentina, certo? São nossos irmãos aqui, tá? Que fazem fronteira aqui com o Brasil. É um país da América do Sul, né? Que faz fronteira, é o primeiro país dessa lista, né? Que faz fronteira aí com o Brasil. Então se você acertou galera, marca mais um pontinho aí para ti, beleza? Vamos lá então para o terceiro país da nossa lista. O terceiro país da nossa lista é esse. Bom, vamos lá. Rodando o Tempo. Vamos que vamos galera. Esse também não é difícil, hein? Se você acompanha a Olimpíadas, não é difícil. E o Tempo vai... Terminou! Bom, esse aí galera, como vocês podem ver, no caso, é a bandeira da Grécia, tá? É um país aí, é um país do sudeste da Europa, com milhares de igrejas espalhadas pelos mares Egeo e Jônico, beleza galera? Bom, então tá aí a Grécia, tá? Tem uma rica cultura aí, por sinal. Muito importante aí para a história da humanidade. Então vamos lá para o quarto país dessa lista. Vamos lá. A bandeira é essa, tá? Rolando aí o Tempo, beleza? Vamos lá gente. Vocês conseguem aliviar, acertar com essa bandeira? Que país é esse? Que país é esse? Acabou gente, tempo terminado. Bom, essa bandeira é da República, oficialmente dito, né? República dos Camarões, tá? Ou seja, Camarões. É um país da região ocidental da África Central, galera. Sim, então, mas o país é africano. Você sabia disso? Comenta aí embaixo. E vai somando, lembrando, galera, continuando com a mesma pontuação do vídeo anterior, né? Do vídeo passado, da parte 1 desse joguinho. O que acontece? Cada acerto vale um pontinho, beleza? Se você errar, não pontua. Então vão comentando aí quantos pontos, vão somando, né? Quantos pontos aí vocês conseguiram durante todas essas bandeiras, tá? Então vamos lá. Vamos para a quinta bandeira desse vídeo. É essa que está na tela. Vamos lá. Rolando o tempo. Essa é mais difícil, hein, galera? É mais difícil. Bem mais difícil essa. Vamos lá. Tempo terminado, galera. Tá aí, gente. Essa bandeira aqui é do Taiwan, tá? É uma pequena nação insular localizada a 180 quilômetros a leste da China. Sim, lembra um pouco, né? A bandeira da China aí, todo esse vermelho aí do fundo, beleza, galera? Bom, então se você acertou, ganha mais um pontinho. Se não acertou, continua. Você não pontua, beleza? Então vamos lá. Vamos para o sexto país de hoje. O sexto país, galera, até que é fácil. Acho que muita gente vai saber dessa, tá? Que, no caso, é esse aí, ó. Vamos lá. Tempo rolando, tempo na tela. Vamos que vamos, gente. Vamos ver se vocês acertam. Essa é fácil, gente. É facinho. E terminou, galerita. Bom, esse aí, galera, esse país é o Canadá, beleza? Também é um país localizado na América do Norte, assim como o México, fazendo fronteira com os Estados Unidos ao sul, tá? Então o Canadá é localizado no extremo norte da América do Norte, beleza? Foi o nosso sexto país aí, beleza? Sexta bandeira. Bom, vamos então para a próxima, para a sétima. A sétima bandeira é essa. Vamos lá. Rolando aí o tempo. Vamos ver se você sabe qual é, galera. Esse já é mais difícil, né? E terminou, galera. Bom, essa bandeira aí, para quem não sabe, quem não sabe, no caso, é da Bulgária, tá? Sim, da Bulgária. É uma nação balcânica com um território diversificado que abrange a costa do Mar Negro. É mais um país aí europeu que eu estou trazendo para esse joguinho aí nosso, beleza, galera? Bom, então vamos lá. Esse foi o sétimo. Vamos para o oitavo país da nossa lista. Sim, galerita. Esse aí, galera, talvez alguns conheçam, tá? Talvez alguns conheçam e tal. Principalmente com o lado de futebol, né? Então, vamos lá, galera. Aparecendo na tela esse país aí, ó. E o tempo está rolando. Vamos lá, galera. Consegue saber qual é essa bandeira aí, gente? E terminou. Bom, gente, terminou. Comente aí se você está acertando. Essa já foi a oitava, a oitavo país, né, de hoje. Vamos lá. Esse país aí, no caso, é a Turquia, tá? É a Turquia. Mais um país aí europeu. Beleza? Bom, vamos para o nono país, galera. Vai aparecer na tela agora. Tá aí, galera. Tempo está rolando, beleza? Vamos ver se vocês acertam esse, gente. Acabou! Bom, esse país é Angola, tá? É um país no sul da África, com território que abrange praias tropicais no Atlântico. Beleza, galera? Então, Angola aí é o nono país nesse vídeo, né? Penúltimo aí. E, finalmente, galera, chegando ao último, ao décimo país da nossa lista, pra finalizar o vídeo. Talvez fique complicado pra alguns, hein? Mas tem muito a ver com a história aí, tá? Principalmente as grandes navegações. Nós já estão dando a resposta aqui, praticamente. Então, vamos lá. O país é esse. Que país é esse, galera? Tempo rolando. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertam esse. Alguns vão acertar, né? Outros já vão ficar. E o tempo terminou! Bom, gente. Esse país, no caso, é a Índia, tá? É um extenso país no sul da Ásia, com geografias diversificadas. Então, esse país é a Índia. Beleza, galera? Bom, gente. Somando com o vídeo anterior e esse vídeo, né? Parte 1 e parte 2, foram 20 países que eu mostrei pra vocês, tá? Então, sendo 20 países, cada acerto vale um ponto. Quantos você acertou, galera? Comente aí, deixa nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Faça aí qual foi a sua pontuação máxima que você conseguiu nessa nossa brincadeira. Se você gostou, galera, eu vou trazer mais a parte 3, tá? Se vocês pedirem, eu vou trazer a parte 3. E é isso aí, galera. Eu pretendo trazer muito conteúdo também relacionado a jogos, tá? Eu pergunto e vocês vão respondendo. Belezura, galera? Então é isso aí, gente. Não esqueça do like se você gostou. Não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Fui que fui!